E aí na esquerda, nossa língua certa, encheia E aí na direita, ele bate nela Foi mais legal das primeiras 300 vezes que você contou o sonho Eu sei que você detestasse, filho A violência é mentira Sim, você vai dar um monte de coisa Ah, ele não te ama, sua pateta Ele gosta de matar coisas Ele teria te matado se eu não estivesse lá De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Tipo assim, cuidar ele só